Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem tá chegando agora, meu nome é Kátia, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu tenho postado pra vocês, tenho passado bastante dica legal aqui pra vocês, aí se vocês gostarem, né, vocês se inscrevem, compartilha o vídeo com as amigas, tá? E hoje, a dica de hoje, o passo a passo, é com esse caminho de mesa bem bonito. Eu passei pra vocês aqui o passo a passo dessa flor. Tá no vídeo anterior, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o passo a passo, tá? Ela é bem bonita, tá? E essa flor aqui vocês podem colocar em qualquer trabalho que vocês fizerem, tá? Então, a gente vai precisar de duas delas. Essas folhas, eu também já passei aqui pra vocês o passo a passo, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, mas vocês podem usar qualquer folha que vocês acharem mais legal, tá? Que vocês quiserem. É que combina bem, como essa folha aqui, essa flor aqui tem uns detalhes assim, né? Então, essa folha aqui eu achei que ela combinou mais simples, né? Então, eu preciso de oito folhas, tá? Pra fazer isso aqui. Essa flor é a mesma que essa aqui, tá? Quem acompanhou outro vídeo desse passo a passo, eu falei pra vocês que daria pra fazer essa flor menor. E que eu ia mostrar pra vocês aqui a quantidade de pontos que eu usei, tá? Então, pra vocês, se vocês quiserem fazer mesmo esse modelo aqui, vocês seguem o passo a passo dessa folha aqui, dessa flor. E essa daqui, a quantidade de pontos é o que eu vou passar, tá? Essa menorzinha aqui. A gente coloca aqui oito pontos altos separados por um ponto, por uma correntinha, tá? Aqui, a gente vai fazer aquelas três laçadas. Aqui, a gente faz quatro. Quatro laçadas pra fazer esse pedacinho aqui, esse miolinho da flor. Aqui, a gente faz três, tá? E aqui, eu fiz cinco correntinhas só de separação. Nessa, eu fiz oito. Pra sair esse tamanho aqui, pra gente colocar aqui no meio do nosso caminho de mesa, tá? Essa pequena aqui é uma opção, né? Mas eu acho que ela fica bem bonita aqui no meio, pra ficar um caminho de mesa mais encorpadinho, né? Mais florido, mais bonito. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é um quadrado, tá? Olha só que lindo também. Ele é todo cheio de detalhes. Fica lindo, gente, na mesa, assim. Então, eu vou aqui, vocês depois só colam, tá? Eu não sei se tem gente que gosta de trabalhar com a cola quente. Eu não gosto da cola quente. Eu, particularmente, eu prefiro costurar, tá? Todas as peças. Pra não ter trabalho com a cola depois dela se desmanchar, dela se... Porque tem cola que ela se desmancha junto com a... Conforme você vai lavando o trabalho, né? Então, eu não gosto da cola, eu prefiro costurar. Mas tem gente que gosta de cola de tecido, cola quente, aí é com vocês. Então, eu só deixei montadinho aqui pra poder mostrar as peças pra vocês, tá? Aqui, as quatro. Aí, vocês colocam as folhas, assim, espaçadas a cada duas pétalas das flores. Vocês colocam uma folha, né? Pra ficar bem bonito. E fica assim. Depois, eu vou colocar pra vocês a foto no Instagram. Quem não me segue ali no Instagram, dá uma seguidinha ali. Eu sempre coloco todos os passo a passo, todas as peças que eu venho trazer pra vocês. Eu coloco as fotos lá. E eu sempre faço um vídeo curto pra vocês verem a peça mais de perto, com os detalhes, tá? Porque, às vezes, aqui no passo a passo, as pessoas não prestam muita atenção, né? Então, vamos começar aqui, ó. A gente vai fazer esse quadrado aqui, tá? Com essa flor aqui no meio. Então, a gente faz o nosso anel mágico. E a gente vai fazer, é o mesmo comecinho que da flor, tá? Então, a gente vai subir duas correntes. Vamos fazer... Dois pontos altos aqui, ó, sem dar a última laçada. Pra segurar aqui os três últimos pontos aqui na agulha, né? E puxa tudo junto. Separa com uma corrente. E agora, eu faço, ó. Antes de terminar, eu seguro o ponto, tá? Dois. Ó. Fiquei com três pontos aqui agora. E agora, terminei o terceiro. Então, aqui no segundo ponto, no segundo bloquinho, a gente vai estar sempre com... A partir de agora, a gente vai estar com quatro pontos aqui na agulha pra dar a última laçada, tá? Ó. Uma laçada junta. Uma corrente de separação. Então, eu vou precisar de oito bloquinhos desse aqui, tá? Ó, vou fazer de novo. Dei uma laçada aqui, seguro. Outro ponto. Dou uma laçada aqui também, opa. Seguro. Fiquei com três. Uma laçada. Puxo aqui. E, ó, fiquei com os quatro. E aí, eu puxo de novo. Tá? E assim, a gente vai fazer oito bloquinhos desse daqui, tá? Até o final. No último ponto, a gente dá uma... Faz um ponto baixíssimo pra juntar os pontos, tá? Pra juntar o meinho. E vamos passar aqui pro... Aqui eu já tenho um adiantado. Tá? Então, eu fiquei aqui com oito bloquinhos desse daqui. É o miolinho. Agora, eu vou usar... Ah, antes que eu esqueça. Eu tô usando aqui, é o barroco quatro, tá? Todas essas cores aqui, é o barroco quatro. E uma agulha três. Pra fazer. Mas aí, vocês podem usar a... A cor que vocês... A cor, não. A espessura que vocês quiserem do fio, tá? Olha, gasta muito pouco, tá? De todas as cores. Essa flor aqui é bem econômica também. Parece que ela gasta bastante, mas ela não gasta, não. Então, vocês conseguem fazer com restos, tá? De fios que vocês têm em casa. Se vocês tiverem, principalmente esse... O amarelo e o verde aqui, vai ficar bem legal. Aí, aqui, então, a gente começa... Já... Deixa eu colocar aqui, ó. Coloquei o meu fio verde aqui no meio, onde a gente fez a nossa corrente de separação, tá? E agora, eu vou fazer quatro correntes. Venho no meu próximo espaço aqui, na minha próxima correntinha, ó, tá vendo? Faço um ponto baixo. Quatro correntes. Próximo espaçozinho aqui, ó. É aqui é pra separar os bloquinhos, tá? Então, quatro correntinhas e um ponto baixo. Quatro correntinhas e um ponto baixo. E a gente faz sempre onde a gente tinha aquela... Corrente de separação dos bloquinhos, tá? Dois, três, quatro. E venho aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Ó, a gente faz isso em toda essa carreira, tá? Três, quatro. E um ponto baixo. Tô no último, né? As últimas quatro correntinhas do último bloquinho aqui. Venho nesse meu ponto baixo aqui, ó. E só dou uma laçadinha aqui, ó. Um ponto baixinho, tá? Baixíssimo. Ó. Agora, eu já faço... Três pontos altos. Nessa minha correntinha aqui, tá? Quem tem um ponto muito largo, aí coloca só dois pontos, pra não ficar muito franzido, tá? Três correntes de separação e mais três pontos altos. No mesmo espaço, tá? Onde tem um pontinho baixo aqui, a gente vem e faz... Um outro ponto baixo. Então, em cada corrente dessa daqui, em cada espaço desse aqui, a gente vai fazer três pontos altos, três correntes, três pontos altos. Em toda a volta dessa flor, tá? Dessa carreira. Aqui eu já tenho o meu adiantado. Ó. Assim, a primeira volta que a gente faz aqui, ela vai ficar meio tortinha, tá? Mas se a gente esticar aqui, ó. Dá pra ver que ela tá certinha, tá? E conforme a gente vai fazendo a volta do quadrado, ela vai ficar bem certinha. Ela não vai ficar enrugada, tá, gente? Então, vocês não se preocupem quanto a isso. Então, agora aqui, eu peguei meu fio, você pode fazer um com branco, com cru, a cor que vocês forem fazer, né? Aí, vocês vão pegar a terceira cor de vocês, vão colocar aqui onde vocês fizeram o ponto baixo. Deixa a agulha aqui, já sobe duas correntes. Três, quatro. Vou fazer quatro correntinhas, ó. Se vocês chegarem até aqui, vai dar mais um... Tá vendo o espaço aqui, ó? Essas quatro correntes vai dar mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Vocês vão medindo. Se vocês colocarem menos pontos, aí vocês vão ter que medir a quantidade aqui, tá? Então, eu coloquei quatro. E agora, eu venho nesse espaço aqui, ó. Tá vendo aqui no meinho dos nossos três pontos aqui? Três pontos e três pontos, né? E a gente vai fazer o nosso... Nosso canto, o nosso primeiro canto aqui do quadrado. Então, a gente vai colocar três pontos altos. Três correntes. Sempre três pontos altos e três correntes, tá? Pra separar. E mais três pontos altos. Então, a gente fez já um cantinho. Vamos fazer de novo quatro correntes. E agora, eu vou parar aqui, ó. Tá vendo? Na minha segunda pétala aqui, ó. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Tá? Então, no próximo... Na próxima pétala, eu só vou fazer o ponto baixo. Eu não vou fazer o cantinho do quadrado, tá? Agora, eu faço mais quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Agora, sim, ó. Cheguei na terceira pétala. Agora, eu faço... Os três pontos altos. Três correntes. E mais três pontos altos. Então, aqui eu já fiz o meu... A minha segunda ponta do quadrado, tá vendo, ó? Já tá fazendo um formatinho, né? Faço mais quatro correntes. Ó, o próximo... Próxima pétala aqui, o cantinho aqui, eu só vou fazer o ponto baixo. Mais quatro correntes. Eu sugiro que vocês vão parando o vídeo pra ir acompanhando, tá? A não ser que você já seja craque, assim, no crochê, aí não precisa, né? Mas quem tá começando... Aí, é bom ir pausando pra poder acompanhar certinho a quantidade de pontos, tá? Então, aqui, ó. Cheguei na minha próxima, ó. Sempre aqui, ó. Uma. A segunda, a gente só faz o ponto baixo. E a terceira, a gente vai fazer o outro canto do nosso quadrado. Então, mais três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos, tá? Ó. Tô no terceiro canto aqui. Quatro correntes. Ó, saí do cantinho, aqui eu só faço o segundo, eu só faço o ponto baixo. Mais quatro correntes. O terceiro, já venho e faço o nosso último canto. Três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Ó. Mais quatro correntes. Tô no segundo, segundo meinho aqui, ó. Segundo, segunda pétala, né? Só faço o ponto baixo. Mais um, dois, três, quatro. Venho aqui no comecinho e faço, opa. Onde eu comecei aqui, ó, eu dou... Faço um ponto baixíssimo, tá? Então, tá aqui, ó. Então, vocês vão ver que aqui eu comecei, eu fiquei com dois, com dois espaços aqui. Tá vendo? Aí, cada carreira a gente vai ficando dois, depois o próximo três, depois o próximo quatro. E aí, a gente vai aumentando essa, essas carreiras aqui, tá? Essa quantidade aqui de espaços aqui do nosso quadrado. Então, agora eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Segunda carreira, cinco correntes. Venho aqui pro meu cantinho. E faço de novo os três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. A gente tá no canto, né? Então, todos os cantos vão ser iguais, tá? Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. O que que eu vou fazer agora? Eu não vou chegar até aqui. Eu vou parar no meio dessas correntes aqui, ó. Só faço um ponto baixo aqui no meio. Aqui que vai ser o nosso aumento, tá? Mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no meio desse próximo bloquinho aqui, ó. E faço mais cinco correntes. Então, mais cinco correntinhas de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. E venho pro meu canto fazer os três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Ó, lembra aqui o que eu falei? Aqui no começo, a primeira carreira a gente fica só com dois espaços aqui, né? Dois meinhos. Aqui a gente vai ficar com três, ó. Tá vendo? Então, de novo, cinco correntes. Cinco correntes. Venho aqui onde tá no meio das correntinhas e faço um ponto baixo. Mais cinco correntes. De novo no meinho aqui, ó. Aqui não importa onde você vai fazer o ponto baixo, depois ele mesmo se ajeita, tá? Conforme você vai fazendo as correntes, os pontos, ele mesmo vai se ajeitando, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente vai fazer... Aqui no primeiro a gente faz dois montinhos, duas, é, duas vezes quatro correntes. Aqui a gente vai fazer três vezes cinco correntes. Venho pro meu canto e faço... Os três pontos altos. Três correntes. Mais três pontos altos. Mais cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer mais uma vez pra vocês pegarem bem. Então, aqui no meio a gente faz... Um ponto baixo. Mais cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco correntes. Próximo espaço aqui, um ponto baixo. Deu um, dois, agora a gente vai fazer o terceiro espacozinho aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E chegamos aqui no nosso canto. Três pontos altos, três correntes. Mais três pontos altos. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá, ó. Então, dois espaços, três espaços. E se vocês quiserem parar o quadrado de vocês aqui, vocês param, né? Vão continuar até o final, até chegar aqui na última carreira. Vocês vão dar aqui um ponto baixíssimo. E vai fazer essa segunda carreira. Se vocês quiserem fazer, vou mostrar aqui de novo pra vocês, de perto. Pro vídeo não ficar muito extenso. Ó, bem pertinho aqui pra vocês verem, tá? Ó. Dois quadrados. Dois quadrados, não. Dois espaços. Três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, eu parei aqui, né? Então, eu fiz aqui quatro carreiras. Então, vocês vão aumentar. Agora, vocês vão fazer a quantidade... Sempre cinco correntinhas aqui de separação, tá? Pra fazer esses furinhos aqui. Esses detalhes. Vai ser sempre cinco. E aí, vocês vão aumentando... A quantidade de carreira que vocês querem fazer. Tá até pra fazer um tapete, assim, se vocês quiserem. Ou fazer só um centrinho de mesa, né? Quadrado. Assim, com esse... Só aumentar a quantidade de carreiras. Pra unir. Eu já mostrei pra vocês aqui como que a gente faz, né? Aqui eu fiz aquele pontinho. Ó, são dois pontos altos. Um picô. E dois pontos altos em cada espaço aqui, ó. Faço uma corrente de separação só. E aí, vai ser... A corrente de separação aqui vai ser diferente pra vocês. Dependendo da quantidade de carreiras que vocês forem fazer do quadrado, tá? Pro tamanho que eu queria fazer aqui o meu caminho de mesa, essas quatro carreiras foram suficientes, tá? E aqui pra juntar no... Na nossa... Na nossa... Aqui, ó. Nosso meinho. A gente só faz um ponto alto aqui e um ponto alto aqui sem fazer a separação. Sem fazer a correntinha de separação, tá vendo? Pra juntar os quadrados pelo meinho, né? Tá vendo? E aí, é a hora de vocês montarem. Como eu falei, eu costuro, né? Não preciso costurar aqui pra vocês, porque tem gente que cola. E aí, vocês vão montando. A cada duas pétalas aqui, vocês colocam uma folha. E aqui do lado também, a mesma coisa. Tá? Eu costuro, então, pra quem gosta de costurar, vocês vão costurar na parte de trás de cada peça. Certinho aqui, de acordo com o quadradinho de vocês, tá? E a outra tá aqui. Vou colocar aqui. Então, é isso, gente. Olha, fica super bonito. Dá um... Ela não é tão chique, não é tão incrementada, mas... Ela é super bonita. Dá pra vender por um preço bem legal, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E tem mais coisa pra trazer pra vocês aqui nos próximos vídeos. Bastante coisa legal. Convido vocês de novo a se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito. Se quiserem ativar o sininho das notificações pra poder receber todo vídeo novo que eu vier postar, né? E segue a gente ali no Instagram, porque eu tô sempre colocando as peças que eu venho trazer pra vocês aqui no passo a passo. Tá? E espero que vocês tenham gostado dessa dica. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!